Esse piso de chão batido Combina com meu coração que ela pisou Essa mesa enferrujada Combina com o amor dela que deteriorou E quem tomava vinho agarradinho Toda sexta-feira Tá sofrendo e bebendo cachaça barata No botequinho bagaceira Fiquei sem saber pra onde ir Quando ela acabou com tudo Vim parar no copo sujo Tô aqui desde as cinco da tarde Já bebi um pouco de tudo Vida de largado é duro Fiquei sem saber pra onde ir Quando ela acabou com tudo Vim parar no copo sujo Tô aqui desde as cinco da tarde Já bebi um pouco de tudo Vida de largado é duro Chora coração E quem tomava vinho agarradinho Toda sexta-feira Tá sofrendo e bebendo cachaça barata No botequinho bagaceira Fiquei sem saber pra onde ir Quando ela acabou com tudo Vim parar no copo sujo Tô aqui desde as cinco da tarde Já bebi um pouco de tudo Vida de largado é duro Fiquei sem saber pra onde ir Quando ela acabou com tudo Vim parar no copo sujo Tô aqui desde as cinco da tarde Já bebi um pouco de tudo Vida de largado é duro Vida de largado é duro Fiquei sem saber pra onde ir Quando ela acabou com tudo Vim parar no copo sujo Tô aqui desde as cinco da tarde Já bebi um pouco de tudo Vida de largado é duro Vida de largado é duro